A relação Portugal-Brasil começou há muito tempo, há mais de cinco séculos, como todo mundo já sabe. Mais de uns tempos pra cá, a relação entre os dois países tem ficado cada vez mais estreita. E essa ponte aérea tem sido embalada por uma trilha sonora composta por canções de artistas portugueses e brasileiros. A sociedade portuguesa de autores representa os interesses de mais de 20 mil autores portugueses e estrangeiros e gerem os direitos dos autores. A SPA é uma cooperativa fundada em 1925 para a gestão e representação dos direitos de autor de todos os segmentos artísticos. Já a União Brasileira de Compositores é uma associação dirigida por autores, cujo principal objetivo é a defesa e a promoção dos interesses dos titulares de direitos autorais. Além, é claro, da distribuição dos rendimentos gerados pela utilização das músicas. Fundada em 1942, a UBC atua com excelência em tecnologia da informação e transparência, representando mais de 40 mil associados. O Papo de Música celebra o acordo de reciprocidade entre essas duas sociedades. Por isso, a SPA e a UBC estão juntas nessa ponte aérea Portugal-Brasil. E aí Tchau.